Música Fala galera! Beleza? Como eu havia prometido pra vocês essa semana, eu ia fazer um unboxing aí dessa caixa que tá aqui Vocês podem ver ali no fundo eu coloquei dois posters Tava ficando estranho naquela parede sobrante, então eu coloquei dois posters Ali no caso, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês Do God of War, o Ascension, né, que vai sair E do Playstation All-Star Battle Royale Esses dois posters eu ganhei lá na BGS Muita gente ganhou, né? Ficaram bem legais, então eu resolvi colocar eles ali pra fazer um fundo por enquanto Preciso arrumar alguns agora do Xbox Pra quando eu for fazer unboxing de jogo do Xbox 360 Colocar, no caso hoje é Playstation 3 Então esses dois aí Vieram bem a calhar Então pra quem não sabe ainda, quem não viu lá no Facebook É a caixa do Street Fighter Edição de aniversário de 25 anos Então essa aqui é a caixa, ela vem nessa luva Essa caixa aqui foi meio complicado de conseguir Porque Street Fighter, vocês sabem, né? Saiu Street Fighter Super Street Fighter 4, né? E Street Fighter Arcade Edition E por aí vai Então, ou seja, eu tinha muito jogo já do Street Fighter Eu não sabia se ia pegar essa caixa realmente Mas como eu consegui vender esses jogos Passar pra um cara que pagou bem Inclusive o Arcade Edition tava até lacrado ainda Então acabou compensando Porque eu comprei uma outra caixa dessa daqui Pra um amigo meu E se eu não me engano ela tá sendo vendida por R$ 6,99 Não sei, tá um pouco cara Um pouco não Bem cara E então Essa aqui como eu comprei direto de fora Acabou não saindo tão caro assim Eu não sei se eu fiz um bom negócio Bom, mas enfim Isso daí não veio ao caso Eu vou mostrar pra vocês então O que vem dentro da caixa Então ela vem com essa luva aqui do Playstation Eu vou tirar aqui Parece que a versão do Playstation Tem uns joguinhos que você pode adicionar no PSP Que a versão do Xbox não tem Não sei se eu tô falando Oh, não mostrei a parte de trás Deixa eu mostrar aqui a parte de trás pra vocês Deixa eu colocar aqui essa caixa de volta A parte de trás da caixa Vem Então aqui tá a fotinha Essa aqui é a foto do que vem na caixa E tudo que tá incluído É, PS3 exclusivo download Então nós temos o Street Fighter Alpha do Playstation 1 E até o Alpha 3 Temos o Third Strike Online Edition É, tem bastante coisa aqui Vocês podem ver aqui, ó PS3 exclusivo Bom Então, essa aqui foi a caixa Ok Então vamos partir pra caixinha ali agora Então a caixa Tem aqui o símbolo Não tá em alto relevo Esse símbolo não tá em alto relevo Tem aqui esse outro símbolo Se eu não me engano É o que significa É céu, se eu não me engano Alguma coisa assim É aquele símbolo que aparece Quando você dá algo especial Do Akuma, do Ryu Do Evil Ryu Eu acho que é alguma coisa assim E a caixa Ela tem essas beiradas protegidas Com esse metal aqui E ela é feita com uma espécie de camurça Né, ou no book Como algumas pessoas conhecem E tal Embaixo não tem nada Já tá fazendo barulho aqui Deixa eu só então Vamos abrir A caixa Opa Tem algumas coisas já caindo aqui Então quando você abre a caixa Nossa Ela realmente impressiona Pela quantidade de coisas Que você vê aqui Então vamos ver o que tem aqui na tampa Primeiro que eu vi que tem uma coisa pesada ali Vamos lá Ah, esse daqui Seria o certificado De autenticidade Esse daqui Então, como vocês podem ver Parece que no mundo No mundo São 30 mil Unidades Dessa Dessa edição Essa aqui Deixa eu mostrar pra vocês o número Aqui acho que dá pra ver Né, 18 mil Bem legais Então A Capcom A gente sabe que anda Meio que pisando na bola Com muita gente Lançando Street Fighter Versus Tekken Sem os personagens E tal Agora saiu a versão do Vita Tá bem legal Então foi a versão que eu peguei Agora vem aqui também Com todos os DLC Com tudo Mas isso daí Não vai ter jeito Não é A gente não pode fazer nada A não ser Reclamar mesmo Algumas vezes Então vem aqui Esse livro Que é o livro de arte Né Tributo Arte Vamos ver aqui O que que traz Audio One Aí vem uma historinha Aqui Vamos lá Eu tô vendo pela primeira vez Com vocês Eu vou ver se eu consigo mostrar Ó Vou deixar em pé aqui Eu vou segurar aqui Vou tentar mostrar O mais rápido possível Como eu fiz Eu gosto sempre de mostrar O conteúdo Tudo bem que é um pouco rápido Mas pelo menos Pra vocês conhecerem a arte Tem aqui Parece que é a historinha De alguns personagens E tal Como eles apareceram na série Eu não sei muito bem Precisaria dar uma lida Com mais calma Né Tem essa Essa foto Bem legal aqui também Né Essa Olha só o Blanca Que legal essa foto Qualidade do papel Excelente Vocês podem ver O Blanca Aí tá muito nervoso Hein Caramba Aqui a gente Né Jogando videogame Olha só Aqui a A vida dos gamers Aí Mas é isso aí Nós temos aqui Depois Uma outra foto Bem bonita Olha só A gente tem aqui O O Bird Não é isso Olha lá Se eu falar errado Peço desculpa Pra vocês Aí eu tô meio que Olha Olha aqui Nós temos uma Um pôster aqui Da Parece uma capa De uma Tem até um Um valor Aqui 25 centavos Comics Né É um gibi Uma outra imagem Muito legal Do Do Bison Do Vega Daí Vai depender De como você conhece Aí o personagem Né Aqui Olha só Bem legal Essa arte Aqui também Olha aqui Embaixo Vamos lá Passar um pouquinho Mais rápido Tem essa outra Aqui Muito bacana Do Ryu Com a faixa E tal Uma do Sagat Uma do Gael Xunli Vou mostrar pra vocês A Xunli Né Ui Então Vocês Olha aqui Outra da Xunli Com a Kemi Kami Como vocês Olha só O bonequinho Do O que que é isso aqui É um Sackboy Do Blanca Acho que é isso mesmo Né Olha só Que bonitinho E aqui Já ele dando um golpe Aqui no Ryu Também De De Sackboy Aqui Muito legal Lembrando que aqui Embaixo Tem sempre a Referência Da foto E tal Vamos ver aqui Nossa Um Ryu Meio Esquisitão Meio Quadradão Aqui embaixo Também Aqui uma Mais meiguinha Deixa eu ver Até lá Aqui Bem bacana Também Do Ryu Com o Sagat Essa arte Aqui É do José Carlos José Carlos José Carlos Sálvio Pereira Júnior Não sei se eu falei O nome dele certo Desculpa São Paulo Brasil Né Então ele conseguiu Colocar Uma figura Uma imagem Deixa eu mostrar aqui Pra vocês De pertinho Deu pra ver Né Uma imagem Do brasileiro Aqui nessa edição Muito legal Olha só Essa outra imagem Aqui Bem bonita Também Vamos lá Vamos lá Olha aqui Que bacana Esse Esse Ryu Né Essa arte Aqui é uma arte De Singapura Esse Ryu Aqui tá Muito legal É Olha quem atrás Temos essa outra Aqui Também Do Shortyuken Muito legal Olha As fotos Aqui Não sei se a câmera Consegue focar Muito bem Aí Pra vocês verem Mas é demais É muito bonito Mesmo Tá quase acabando Já Temos aqui O Achonli No aniversário Olha só Que legal Aqui Né Muito bacana O Bruce Lee Dando aula Mas Essa outra Aqui Essa aqui Que interessante Parece de algum Anime Algum OVA Não sei Nossa Alguém conhece Aqui Essa imagem Ou já viu Em alguma Porque essa aqui Parece ser uma foto Mesmo tirada De uma série Aí Que é o Blanca Aqui A gente tem O A Sakura Né A Sakura Temos aqui Uma outra Edição de aniversário Esse aqui É o E1 Né É o E1 Tem a Achonli Aqui O Ryu Bringando nos dedinhos Muito legal Olha As ideias Foram bem bacanas Ah Essa aqui Já tinha Visto Algumas É Alguns sites Bem legal Essa aqui Também Vamos passar Outra Da Achonli Olha só Que diferente Essa daqui Parece até Capa de algum Álbum Né O legal Que cada um Fala uma coisa Achei muito legal Eu realmente Não sei Como que eles Resolveram Fazer Esse livro Esse artbook Se eles pediram Para os fãs Enviarem Eu realmente Não me recordo De como foi A produção Desse box Olha aqui Uma outra foto Bem bacana Também Dá para ver Direitinho Aí Dá né Olha essa Que legal Muito legal Muito legal Essa outra Aqui também E E Praticamente está acabando Tem essa daqui Essa outra Aqui Do Volk Do Akuma Ah Do símbolo Novamente Aqui Então 25 anos Essa ficou Muito legal Muito legal Mesmo Essa daqui Poxa A gente Folheando Essa revista A gente Não sabe Que Poxa Já passou 25 anos Do primeiro Street Fighter 2 Porque Eu vou Conversar Vocês Eu Joguei A primeira Máquina de Fliperama Street Fighter 2 Então A gente Pô Já passou 25 anos Eu estou Com 28 Para quem Não sabe E Caramba Meu É incrível A gente vai Folheando Aqui A gente vai Vendo Como foi A evolução Do jogo E tal Olha que legal Essa daqui I am Street Fighter Muito legal Mesmo Olha que bacana Gente Que ficou Essa imagem Aqui Essa imagem Foi feita Aqui tem a referência Deixa eu mostrar Para vocês A referência Da imagem Bangkok Olha que legal Realmente Muito linda Essa imagem Uma das mais bonitas Que eu achei Até agora Essa aqui Essa aqui Está bem diferente Não sei se vocês Conseguem identificar Aí Claro que conseguem O Ryu Todo Bem legal Também Perfeito É isso aí Então aqui Acabou Espero que vocês Tenham curtido O artbook Mostrei Todinho Para vocês Então vamos lá Então aqui na caixa Eu vou virar Será que eu consigo Virar Para mostrar para vocês Como vem dentro Deixa eu tentar Aqui Alguma coisa Já está correndo Ali no fundo Olha Dá para ver Mais ou menos Acho que dá Então tem o boneco Aqui Os dois Blu-rays E todos os CDs Aqui Devidamente encaixados Eu vou tirar um por um Deve ser trilha sonora Alguma coisa assim E a faixa do Ryu Que eu vou mostrar para vocês No final Então primeiramente Vamos mostrar para vocês Aqui O que vem No Blu-ray Então vamos lá Esse aqui É um documentário Deixa eu mostrar para vocês I am Street Fighter 25 anos Documentário Street Fighter 2 É animação movie Street Fighter 2 Desculpa Street Fighter 4 Né É o Super Street Fighter 4 Original filme E Street Fighter A série animada Lembrando que não é Aquela série Victory Infelizmente não é Aquela série É essa série aqui Quem se lembra Passava no No Bom As duas passavam No canal aberto É essa série aqui Tá Não é a série Victory Tem aquela abertura Legal E tal Mas essa aqui É bacaninha também Eu não assisti ainda Não sei dizer para vocês Se tem legenda Se não Provavelmente não Tá Então Se tem alguma Se tiver Legenda Alguma coisa assim Eu vou postar Aí na descrição Do vídeo Alguma coisa assim Tá Eu não vou abrir Porque Deixa eu tentar Abrir rapidinho Aqui Eu não vou conseguir Ah Já achei aqui Um A Deixa eu pegar Aqui Ver se eu consigo Abrir Aí Deixa eu tirar Aqui Vai que vem Alguma coisa Dentro Né Pra não ficar Bom Então Já tirei O lacre Ah Vem dois discos Dentro Disco 1 Contendo Esse documentário E o Street Fighter 2 A série animada E o disco 2 O restante Daqueles itens Que você já viu Então beleza Esse daqui Foi O primeiro disco Já tô louco Pra assistir Eu vou terminar O unboxing E vou sentar ali Pra assistir um pouquinho Vamos lá É Aqui A gente tem Eu não vou mostrar Pra vocês A parte de trás Porque tem o código Pra você baixar Ah Né Tem o código Pra você baixar Então O Street Fighter 2 HD Remix O Third Strike Como eu não Baixei nenhum Desses games aqui Eu não tinha nenhum Desses games Pra mim compensou Eu tinha o Arcade Edition Claro E o HD Remix Só que Eu consegui me vender Esse Eu não comprei O Street Fighter vs Tekken Porque eu tava esperando Sair a versão completa Né A versão full Com todos os DLC E tal E aqui atrás Deixa eu ver Se eu consigo cobrir Aqui Só pra mostrar Pra vocês Então Olha aí Como é que é Atrás E aqui onde eu tô com a mão Tem o código Pra você baixar aí Os games Direto no Playstation É Vamos tirar aqui Os CDs Eles ficam bem presos Aqui e tal Vamos lá Primeiro CD É um CD Não vou tirar do saquinho Porque ele não tem Outra proteção Então vamos lá Aqui é um CD Que chama Fan Made Né Original Work Que são algumas músicas Se eu não me engano De fãs mesmo Né Então 2012 Ó Vocês podem ver Aqui embaixo É Vou deixando aqui Na ordem Tirar mais um Opa Um Fan Made Mix Também em 2012 Eu vou falando Pra vocês O que O que é Porque detalhadamente Eu não sei A gente precisa Ouvir e tal Pra Ah Aqui já começa A trilha sonora Essa trilha sonora Aqui é do Street Fighter Versus Tekken Trilha sonora Disco 2 Eu devia ter começado De baixo pra cima Pelo visto Vamos lá É isso mesmo Então o disco 1 Do Street Fighter Versus Tekken É aquele que eu mostrei Disco 2 Vocês estão vendo aí A gravura Já comecei assim Vou continuar assim É o Super Street Fighter 4 O Arcade Edition A trilha sonora Bem legal também Tem ainda O Street Fighter 3 Third Strike Trilha sonora também De 1998 99 O Street Fighter 3 Disco 1 Que é o Third Strike Também de 99 Disco 1 Poxa Eu adoro quando Vem trilha sonora Viu O Street Fighter Alpha 3 Disco 2 Da trilha sonora Vamos lá Street Fighter Alpha 3 Disco 1 Lembrando que O Street Fighter Alpha 3 Trilha sonora De 1998 O game Provavelmente do mesmo ano 94 Street Fighter 2 Turbo Nossa 94 A trilha sonora vem aqui E por último Street Fighter O original de 87 Esse é o que Os fãs conhecem Mas tem muita gente Que joga Street Fighter Não chegou a ver esse game Dá uma procurada Aí é legalzinho Bem simples Bem simplesinho Onde tudo começou Onde tudo começou Bem legal a trilha sonora Olha o gozado É esse daqui Alguns ali Não tem a lista De músicas aqui Como eu mostrei Para vocês Então eu fiquei curioso Para saber as músicas Que tem nesse daqui Principalmente Eu não posso colocar de fundo Fazer um negócio legal Porque vocês sabem Que pode dar algum problema Mas Vamos continuar mostrando aqui Então agora Chegou a vez do bonequinho Provavelmente Eu vou fazer um corte Aqui Agora eu vou estar Já com o boneco Aqui Só tirar ele Daqui da caixa Opa Já está meio aberto Ai 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 Ah tá Bom Tirei aqui Meio Desajeitado Então Deixa eu fechar Para vocês verem Como é que ele vem Aqui assim Então ele vem assim Tem um Durex aqui Que já está Meio Gasto Então acho que Por isso que acabou rasgando Então você Tira aqui Vamos lá Deixa eu colocar de lado Esse blister aqui E nós temos Shoryuken Bom Na verdade Essa Ficou bem legal Eu acho que O Shoryuken É um golpe mais tradicional Do Ken Do que do Ryu O Ryu seria legal Ele dando um Hadouken Mas eu acho que Esse daqui ficou legal O efeito Ele acende Pelo que a gente Está vendo aqui Ah É Ah sim Tem que botar as pilhas Claro Olha só Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui São duas pilhas Pequenas Depois eu mostro para vocês Depois eu mostro para vocês acesos Depois eu vou fazer um corte E por fim Na caixa Ah Inclusive Olha só Traz as pilhas Ele traz as pilhas também Já dentro da caixa Então E aqui por fim Nós temos Opa Só um segundinho Aqui Bem presinha A faixa Do Ryu Para você se tornar O verdadeiro Ryu Do Street Fighter Olha só que bacana Só você colocar na cintura E treinar Hadouken Olha só que bacana Aqui parece que tem Eu separei Aqui eu dei uma Uma olhada Para ver se era isso Ou se eu não ia falar besteira Mas eu tive o cuidado Porque aqui Se vocês Vocês podem ver nessa figura Os mesmos dizeres ali Também tem aqui Na estátua Feita com resina Muito bem detalhada Olha só o rosto dele O punho Realmente um Muito legal Olha só que bacana Então como eu ia falando Aqui Eu dei uma pesquisada Então está escrito Aqui na verdade Está escrito Furikazan Que significa Vento, floresta, fogo e montanha E eu dei uma pesquisada Eu vim descobrir Que tem uma citação Olha só que bacana Eu não sabia Que essa citação Acho que a galera Já deve conhecer A Arte da Guerra O livro Do Do Sun Tzu A Arte da Guerra Do Sun Tzu Que Cita o seguinte Mova-se rápido Como o vento Permaneça silencioso Como a floresta Ataque ferozmente Como o fogo E tenha defesa Invencível De uma montanha Olha só que legal Então é isso Que está escrito Na faixa do Ryu Obrigado internet Então lembrando Que eu já Imaginava mais ou menos O que estava escrito Porque eu vi um tempo atrás Um desenho Umas caricaturas Bem legais E um desenho Se eu não me engano Chamava Furikazan Desculpa Furikazan Vocês podem ver Que a faixa Ela é bem grande Eu não vou tirar aqui Para mostrar Mas ela é enorme Não sei exatamente A medida aqui Mas ela é grande Então é isso Que está escrito aqui Então é isso Que vem no kit Do Street Fighter Versus Opa Então é isso Que vem no kit Do Street Fighter 25 anos De coleção Aqui Uma única Não mostrei Para vocês Aqui O outro disco Ou mostrei Não mostrei Então vou mostrar Para vocês O outro disco É o Street Fighter Versus Tekken E o Street Fighter 4 Super Street Fighter 4 Arcade Edition São os dois jogos Em disco Então ok São os dois jogos Em disco Aqui E Provavelmente Então aqui É para você baixar Só os DLCs Nesse papelzinho Aqui a parte de trás Vocês podem ver Não pode Olha só Então ok Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Eu vou Encerrar o vídeo No escuro Para mostrar Como ficou A estatueta E Então Promessa cumprida Do Street Fighter Edição De 25 anos Já Postado Para vocês Então Um abraço E até a próxima Próximo 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 Próximo